Rima na raok Pode pá, remanda no trap, pronto pra te detonar Então toma cuidado, eu acho melhor você pegar e se esquivar Por isso que agora, meu mano, eu acho que você não entendeu No lixão, na ciclo, já sei aonde você nasceu Então você fica quieta, você sabe que já não injeta O veneno, você tá ligado, meu mano, que agora já tá na sua reta Nada interessa, nada importa, armas comporta, já não é muito foda Melhor você parar, porque senão eu te expulso aqui dessa roda Então fica quieta, mano, você sabe que articula Já não que tá rimando e ele também gesticula Se você não entendeu, a roleta russa pula E o seu rap, mas anula É isso, então tem resposta do outro lado, o Flor na voz 30 segundos, vai que vai Você me expulsa da roda, então o parceiro não me amola Quem acaba com roda de free, parceiro, pra mim é a roda Então é isso, você quer vir pagar de polícia Mas quando fala de rima, pra mim eu tenho perícia E é isso mesmo, eu tenho perícia e digição E pra mim você só não presta atenção Tá coçando o cabelo, pra mim tô com o molho Tá coçando o cabelo, pra mim você tem piolho E é isso mesmo, pode rir e abaixa a cabeça Bateu comigo, você vai pra sua casa com tristeza E pode respirar bem fundo, que no próximo verso eu ainda acabo com seu mundo Terminou, falta 30 segundos, para a flor Mata ele, mata, mata, mata ele, mata ele O parceiro se arrumou pra vir pra roda de free Mas o que a gente veio ver foi rima aqui Então pode se arrumar aí no cabeleireiro Que hoje no parceiro você sai daqui com medo Sai daqui com medo e eu até travei Porque é isso mesmo, mas pelo menos eu tentei Porque tentar é o que nos resta E quando tem gente que atenção presta É isso que a gente faz, é o vídeo de MC É passar uma mensagem junto com o free E você vem aqui se pá, só pra se aparecer E eu vim aqui pra mostrar que as mina tem proceder Que as mina tem proceder e é a única aqui Então é pra isso que eu vim mostrar o meu fim Então aplaude mesmo que hoje eu vou ganhar de você Você vai aplaudir e depois você ainda vai perder 30 segundos e respostas para a Jona, o Mike e vai Vem, mata ele E mata ele E mata ela E mata ela Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Pode ir pra, pode ir pra Você é uma noção indecente Você sabe que meu rap é atraente Eu tô com um piolho, minha gente Putz, caiu aqui na minha frente E ainda que eu ficado, fica quieta Você sabe que agora o jornal pega e injeta Eu vou no cabeleireiro, sente-se pro povo E você, pelo visto, tem que nascer de novo Porque tá difícil, né não? Eu acho melhor você pegar e fazer uma aparição Muda o cabelo, muda a maquiagem Porque eu sei que você tá desvantagem Tá dançando? Olha só, nessa farra A dança mesmo se é falsa, se é uma cobranaja Ae, vocês ouviram, vocês decidem Pela ordem de rima, barulho para Flor Barulho para Jornão Barulho para Flor Jornão Já começaram o terceiro round? É isso mesmo? DJ, tá de acordo? É terceiro round? O DJ falou, então é Quem começa? Você, Flor? Bate e volta a terceira indecisiva O round de Flor na voz, DJ, quando você quiser Aperta o play e deixa os meninos se matar E ae, cadê a mãozinha pro alto, todo mundo? Cadê a mãozinha? Cadê? 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 Vai, se mata! Me chamou de novinha, parceiro, eu não me engano Duvido você nessa cara de bota, tem 26 anos E é isso mesmo que eu digo e também paga suas contas E é isso mesmo e nossa rima nós desmonta Porque você mora com a sua mãe que lava suas cuecas E nessa força está o seu rap na empresa Quero ver que vende rap no vagão Então vem bate comigo com a exceção, presta atenção Mas agora você tá ligado, você não entende que eu escrevo a chapa Você trava lá no vagão, vai ver com a batalha, só cuida e a vaga Fica muito difícil, então fica quieto Você tá ligado, meleca? Passei conteúdo, informação e você fala de cueca Fica difícil, né não, rapaz, eu te acabo Você tá ligado, na vacina eu não me gabo Então você fica quieto, olha só Melhor você parar, se não essas paradas aí vai dar pelo Então o parceiro censuou que eu rimo no vagão Eu falei que a sua mãe lava suas cuecas, é exploração E é isso mesmo que eu venho dizer na parada É muito fácil vir arrumadinho na roda de frigo, olha só conta da fada Cala a tua boca, você tá ligado que é nessa parada Minha mãe, lava minha sopa, se sua mãe não tá nem aí pra você Eu não posso fazer nada, então fica quieto, você tá ligado Olha só, que Deus te acompanha, minha mãe é uma rainha Com muito orgulho eu falo, eu sou o fim da mamãe Eu vou falar e aqui é sempre coinha Eu não exploro a minha mãe porque eu moro sovinha E tudo tempo, parceiro caralho, eu vou te falar Mas chega minha mãe lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá Cala a tua boca, você tá ligado, meu mano, que eu vou te dizer Rima que é boa, você tá ligado, meu mano, que eu vou abastecer Você quer me julgar, você tá ligado, que é rima em brasa Quem não sabe o que é trofó de feriado, bater som, café em casa Ainda vai dar pra ele pra mim EuGAN